A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia teve muito trabalho durante o final de semana em dois pontos de erosão na pista de rolamento da BR-364, que demandam a atenção dos motoristas. Em Ariquemes, no quilômetro 523, cerca de 4 quilômetros após o posto da PRF, para quem segue sentido Porto Velho, foi registrado um ponto de erosão próximo à ponte. A equipe técnica do DENIT foi acionada para avaliação dos impactos e demais providências. As guarnições policiais fazem a segurança do local por meio de uma operação para e siga, fato que ocasiona a diminuição no fluxo de veículos. Porém, é bom reforçar que não há interrupção total do trânsito. Já em Porto Velho, no quilômetro 714, pouco depois do trevo do Roque, pista sentido Rio Branco, no Acre, um buraco na pista obrigou os motoristas a utilizarem a via lateral, interrompendo parcialmente o fluxo de trânsito. De maneira similar ao ocorrido em Ariquemes, os técnicos do DENIT foram acionados para avaliação técnica e providências. O local está sinalizado gerando apenas a necessidade de diminuição de velocidade na região do incidente.